Música 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 A águia saiu na frente, Léo Mineiro de cabeça fez o primeiro. No segundo tempo, o São Bento empatou com o Rodrigo Dias e virou com o Leandro. Mas o São José reagiu e Valdir Papel empatou. Rodrigo Pardal fez o gol da vitória josense. A partida começou com o São José pressionando muito. Aos 10 minutos, Lucas do São Bento caiu na grande área e o árbitro entendeu que ele simulou um pênalti. De tanto reclamar, o árbitro Marcelo Prieto Alfieri acabou expulsando o atacante. Música Com um a menos, o São Bento fez um primeiro tempo apagado. O time do Vale do Paraíba se aproveitou e tomou conta do jogo. E de tanto tentar, saiu o primeiro gol. Léo Mineiro marcou. Ainda no primeiro tempo, o Azulão quase empatou com o Levy. No segundo tempo, o São Bento voltou melhor, com mais determinação. Neste lance, Pablo encontrou o Rodrigo Dias, que empatou a partida. Mesmo com um jogador a menos, o time da casa se empolgou e foi para cima. Leandro, zagueiro, fez o segundo para o time de Sorocaba. O jogo estava rápido e o São José tentava virar o placar. Valdir Papel marcou. Pouco tempo depois, Rodrigo Pardal virou o jogo de novo para o São José. Música O final do jogo foi conturbado. Rodrigo Dias, do São Bento, também foi expulso. Música Por reclamação, o técnico Luiz Miller também foi excluído do jogo. Jogadores e treinador foram para o vestiário, irritados com a arbitragem. São José fez dois jogos fora de casa, precisava trazer pontos, vinha de derrota no primeiro para o líder 15 de Piracicaba e conseguiu reverter uma situação bem desfavorável sábado em Sorocaba, quando no começo do segundo tempo, levou uma virada de 2x1 do São Bento e foi buscar a recuperação com o placar de 3x2. Interessante o resultado, a pontuação e principalmente a presença de mais uma opção que pode ser muito útil daqui para frente, o atacante Rodrigo Pardal. Um velho conhecido da torcida que voltou ao clube e que já se apresentou de forma oficial ao técnico Tarcísio Pugliese. Cabe agora ao São José não tropeçar mais contra os times que não estão brigando diretamente pela classificação. São José, 25 minutos, primeiro tempo, cruzamento, aconteceu, bola na área, subiu de cabecinha, gol, gol, é o Mineiro, subiu bem, cabeceou, o Enal foi, não, gol, a bola no ângulo direito do goleiro de São Bento, São José, mais uma vela, uma vela, um São José, em condições, é só encarar a marcação de Lucio, vai o Pabllo, puxou pelo meio, tocou a batida, gol, gol, vai fazer o cruzamento, o Ronaldo, bola passou, casu, desceu, gol, 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 coloque de pé canhoto, ele lançou, chegou, bateu, é gol, 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 descuidaram do vazio de papel, o Ateneiro, chegou e foi, não deu para o Atenal, tocou ainda na bola, mas essa foi para o fundo do gol, do Paulo lá do outro lado, saiu o cruzamento, cabeceou e gol, gol, Pabllo, subiu, bonito, cabeceou e fez, o Rodrigo Pabllo de cabe... Pabllo, espirada, espirada, espirada... Pabllo, espirada, espirada, espirada...